Olá, eu sou o liquidificador. Eu sou um super eletrônico. Estou derrotando essa bruxa e venenosa de face. Eu estou usando o binóculo. Minha vez. Uau! Minha vez. Eu sou o cléter de soz. Bem, quanto tempo vai durar o quê? Vamos fazer a eleição da música. Quatro binóculos. Coloca essa poção. Essa poção é minha. Essa garrafa é minha. Essa poção é minha. Volte ao lugar. Não vou ter pistas. Ah, que coisa ideia. E aí é um pato. Estou tão forte. Viu só? Você não me deixa em nada. Você é um rabugeto horroroso. Eu não sou ruim. Eu sou quem te ajude. Seu maluco. Não quer temos uma ideia. Vamos fazer a eleição. Ué. Patataça aumentou dois. Eu não aguentei. Eu odeio esse lugar. Esse engavidão está horroroso. Não tenha medo, cara. Então, o que eu vou fazer, então? Avioneiro. Sei, pois, não. Você aumentou o número quatro. Acu, acu. O que foi isso? Você aumentou o número seis. Não. Bob. Bob. Bob Patinque. Descobre que eu fui atrasado. Descobre que eu fui atrasado. Nossa, me dá tanta muita raiva. Você aumentou oito. Hã? Copo. O que é? Você aumentou dez. Eu não estou com dez. Patinque, o que você aumentou um doze. Bola de tênis. O que é? Aumentou. Quatorze. O que foi? Aumentou dez dez. Começa. Aumentou dezoito. e vá para o vinte. Nosso Deus. Me dá tanta raiva. Tô. 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 Isso não sabe. É que eu arruinado. Todos aprenderam o esqueirar. E já vai ver o que é steak, quando o tempo vai durar aqui, o que é steak? Bom, só precisa nos ajudarmos pelo coração. Nunca fiz ideia! Vamos fazer alguma coisa! Anda, anda! Só não tem nada! É verdade, foi desmanchada! O que vamos fazer? O quê? Ai não! Alguém está me invadindo! Vamos pegá-lo! Aqui só tem lugar! Deixa eu roubar aí dentro! Esse lugar está horroroso! Não temos ideia! O lugar está horroroso! Aqui só tem lugar! Vamos embora! E a apresentação! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não vou...